Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim fazer resenha de mais um produto de cabelo Dessa vez eu vim falar de uma coisa que eu nem costumo falar muito lá no blog Apesar de ser uma coisa muito importante, não é uma coisa que eu testo sempre Hoje eu vim falar de defrizante e apesar de eu não estar testando sempre É um produto que eu deveria falar mais porque como eu faço escova no cabelo É um produto que eu sempre uso, mas como eu sou muito focada em hidratação, tratamento Eu acabo não falando muito de defrizante Esses dias eu me dei conta disso e entrei lá na Fionic, a nossa lojinha que eu amo comprar Os produtos são super em conta Encomendei alguns defrizantes para fazer resenha E também porque eu estava precisando mesmo de um defrizante bom E quem leu o blog há muito tempo vai lembrar que eu era apaixonada num defrizante da Matrix Chamava Relaxima ou Relaxima, eu não sei bem como é que fala Mas eu gostava muito daquele defrizante Eu até tenho a embalagem dele ali ainda, mas está vazio, já acabou E depois que ele acabou eu fiquei meio órfã assim de defrizante Eu não quis comprar ele de novo Porque eu queria testar um produto novo E aí fuçando lá na Fionic Eu achei esse defrizante que também é da Matrix E ele fala que é para cabelos rebeldes É um creme alisador para cabelos rebeldes Está tudo escrito em inglês aqui na frente Por isso que eu estou me enrolando um pouco E fala que deixa o cabelo crespo Mais liso, hidratado e reparado Aí apesar dele ser um produto importado Aqui atrás tem português Se não tivesse não ia ser por causa disso que a gente ia deixar de usar Mas tendo é bom E aí está escrito assim Diz assim Creme sem passar por água Quer dizer que é um creme sem enxague Oferece proteção face ao calor E deixa o cabelo suave para uma secagem rápida com o secador Aplique no cabelo úmido Aliás, aplique no cabelo depois de seco com a toalha Ou seja, para tirar o excesso de umidade que a toalha E proceda com a escova Ou se quiser, finalize com a chapinha para um efeito mais liso Eu não passei a chapinha Eu só passei Eu só fiz a escova mesmo E aí eu usei Eu já estou usando ele há alguns dias Para poder falar para vocês E uma coisa interessante que está escrita aqui atrás também É para venda exclusiva em cabeleireiros Ou seja, é um produto que você encontra em salão de cabeleireiro Mas eu vou deixar o link aqui embaixo Para quem está assistindo do YouTube Ou para quem está assistindo no blog Eu vou deixar o link na postagem Da onde eu comprei Foi na Fionic Mas eu vou deixar o link direto para vocês acharem E assim, eu posso garantir para vocês Que é pelo menos a metade do preço que a gente encontra por aqui Por isso que eu sempre compro lá O preço lá é muito bom E ele promete um cabelo liso, reparado e macio por 24 horas Tem 150ml Olha o tamanho Vou botar assim pertinho para vocês verem E é bastante produto, tá? Vem bastante produto Eu vou começar falando do cheiro O que eu achei do cheiro? Gente, ele tem um cheiro tão bom Mas tão bom Que parece cheiro de perfume Olha, eu acho que se tivesse um perfume que esse cheiro eu usava Porque o cheiro dele é muito gostoso Muito gostoso mesmo É um cheiro doce, levemente cítrico E é muito bom o cheiro Ele é um creme branco Viram? Ele é um creme branquinho E ele espalha super bem no cabelo Você vai passar ele no cabelo úmido Depois que você lavou, enxugou bem Tirou bem o excesso de umidade com a toalha E você vai passar assim Por exemplo Eu não tenho cabelo oleoso Meu cabelo é seco Mas mesmo assim Eu não passo produto aqui Eu divido o cabelo assim no meio E aí eu coloco Você vai usar a quantidade equivalente A uma moeda de um real Aqui na palma da sua mão Não pode usar muito Porque senão o cabelo fica pesado Qualquer levin que você usar muito O cabelo vai ficar pesado Então você vai usar essa quantidade Mas eu gosto de dividir o cabelo ao meio Então eu uso a metade dessa quantidade Para poder usar duas vezes Eu coloco um pouquinho Passo aqui assim Tá vendo? Eu passo daqui Da onde eu consigo segurar o cabelo Para baixo E do outro lado a mesma coisa Daqui assim Da orelha mais ou menos Para baixo E o meu cabelo aqui na frente Ele é muito seco É um cabelo muito crespo Ele é totalmente diferente do restante do cabelo Quem tem cabelo crespo Normalmente sofre com isso Essa parte aqui da frente É mais crespo ainda Então eu coloco um pouquinho na mão Mas aí dessa vez eu boto bem pouquinho mesmo Espalho e passo aqui assim Para poder Esse cabelinho que eu tenho na frente Alisar melhor Ficar mais liso E ficar mais hidratado também E o resultado que eu tive com esse produto Foi de produto profissional mesmo Ele é um produto profissional E ele realmente entrega um resultado profissional O meu cabelo ficou com brilho Ele não ficou pesado Porque não é um produto gorduroso Esqueci até de falar isso Ele não é gorduroso Então o cabelo não ficou pesado O cabelo ficou soltinho E ficou com brilho Ficou macio Eu prezo muito o cabelo macio E o cabelo ficou macio Então eu gostei muito Com certeza foi um substituto A altura do Relaxima Que eu tinha antes Com certeza ganhou um espacinho No meu coração Virou um dos meus defrisantes preferidos O cheiro dele então é fantástico Quem não gosta de ficar com cabelo cheiroso E ele ajuda a deixar o cabelo mais liso Uma coisa que eu notei também Que ele ajuda com o frizz do cabelo Não sei se está dando para anotar Mas eu estou praticamente sem frizz Então um produto ótimo Eu recomendo E como eu sei que vocês vão me perguntar Vou falar o preço de uma vez Ele custou Deixa eu ver aqui 15 dólares e 90 centavos Para quem já compra na Fionic Sabe que o frete é grátis Então na verdade ele me custou Menos de 30 reais Vale muito a pena Com certeza no salão ele deve custar Em uns 70 mais ou menos De 60 a 70 E eu indico muito Para quem tem cabelo seco Para quem vive de escova assim Que nem eu Tenho certeza que você vai gostar Vou deixar o link aqui embaixo E eu espero que vocês tenham gostado da resenha Se você gostou Clique em joinha Para ajudar a divulgar o vídeo E até o próximo vídeo Um beijo Tchau Tchau